Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cabum! Novo cartão Visa Gold, sem anuidade, Cabum do Banco do Brasil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro, obrigado pelo seu apoio. Gente, acaba de nascer aí, cartão Visa Gold, Cabum Gamer. É, o mundo de gamer, agora ligados ao Cabum, Visa Gold Internacional, pelo Banco do Brasil Emissor. Vamos conhecer um pouquinho esse cartão lançamento aqui no nosso canal. O cartão de crédito Cabum, cartão digital do universo gamer, com aprovação rápida e uso imediato, você pode fazer a primeira compra com o cartão virtual gerado no momento da solicitação. O cartão Cabum oferece benefícios exclusivos e anuidade grátis para compras mensais a partir de R$100. Exatamente isso. Gera o cartão virtual e pode fazer as suas compras imediatamente após a sua aprovação. Gastos mensais a partir de R$100 isenta a anuidade total do cartão. Vamos conhecer as vantagens de ter esse cartão Cabum. Aquisição do cartão no site Cabum com a opção de efetivar a primeira compra com o cartão virtual no momento da solicitação. O pagamento por aproximação contactless vem junto ao cartão Visa Gold Internacional. Benefícios do Ourocard, benefícios da bandeira Visa, gerenciamentos pelo aplicativo WhatsApp e aplicativo do Banco do Brasil, benefícios e condições diferenciadas no site compras no Cabum, Anuidade do cartão Cabum, parcela mensal da anuidade é grátis desde que você gaste R$100 por mês. Caso o contrário, a anuidade mensal do cartão será cobrada de R$10 por mês, tá certo? Caso você não gaste R$100 por mês com o cartão Cabum, fechamento da fatura, não é gastar R$100 parcelado não, é fechamento da fatura. Fechou a fatura em R$100 na hora de pagar a fatura, você isenta a anuidade do cartão Cabum. Se gastar abaixo de R$100, na fatura vai pagar R$10 de anuidade. Além disso, solicitando o cartão, comprando com o cartão Cabum no site, você ganha 10% de cashback no site Cabum. O novo cartão oferece 10% de cashback na primeira compra no Cabum para transações a partir de R$100 realizadas por cliente Prime. Entre os dias 10 de maio e 10 de junho, os clientes não Prime terão direito a 5% de dinheiro de volta no site Cabum. Já para solicitar o cartão Cabum é diretamente no site Cabum e veja agora os benefícios da bandeira Visa Gold. Garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, veículo de locador ainda, continua, saque emergencial e cartão emergencial são alguns dos benefícios do Visa Gold Cabum pelo Banco do Brasil. Se você é cliente correntista do Banco do Brasil, basta entrar no seu próprio aplicativo do Banco do Brasil e consultar o seu limite diretamente por lá. Se você não é correntista do Banco do Brasil, você vai na aba não correntista e pode consultar também. Se você não é correntista, cadastre aí no aplicativo do Banco do Brasil, Ourocard, não correntista, com a sua senha de 8 dígitos ou pelo WhatsApp também. O cartão por ser emitido pelo Banco do Brasil não tem a múltipla função débito e crédito, ele é somente versão crédito, tá certo? Mais uma vez, para ficar livre da anuidade, você precisa gastar R$100 ou mais por mês, caso contrário, vai pagar R$10 por mês, o total de R$120 anuidade deste cartão por 12 meses. Para receber o cashback, veja as regras. O cliente não-prime receberá um crédito em fatura de 5% do valor da compra, limitado a R$35, em até 30 dias úteis da data da compra. Já o cliente-prime receberá um crédito em fatura, 10% do valor da compra, limitado a R$45, ou seja, o limite máximo de ganhar cashback na primeira compra Kabum é de R$35 para clientes não-prime e clientes-prime R$45 limitado ao cashback. E a promoção do cashback segue as regras. Para a promoção cashback, são elegíveis apenas cartões Kabum, Visa, Físico ou Virtual, que realizaram em primeira compra a partir de R$100, no site kabum.com.br. Durante o período da campanha válida de 10 de maio a 10 de junho, um enquanto durar o estoque cashback, ou o que ocorrer primeiro. Então, tem que acelerar caso queira ganhar esse cashback usando o site Kabum nas compras a partir de R$100, tá certo? Gente, tá aí pra vocês o novo cartão Kabum do Banco do Brasil, em parceria com a empresa Kabum. Você vai ser um ninja também? Gamer, é! Cartão bonito, né? Cartão bonitinho, é ninja, preto, Visa Gold, aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Bulecar de Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!